E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um brinquedo que eu comprei Um negócio que é para tirar o estresse, eu não conhecia, vi aí num vídeo no TikTok E achei interessante e comprei Então, enquanto você assiste a nossa vinheta, já dá um like nesse vídeo Se inscreve no canal se você não for inscrito e volta para ver isso, que legal Pois bem pessoal, olha só, olha isso É um gorila, né? E esse gorila é um brinquedo anti-estresse, você pode esticar ele, o quanto você quiser Você pode, depois volta, viu? Vocês viram que volta Você pode ficar, ó, apertando, né? E eu já fiz vídeo aqui para vocês em outras ocasiões falando que eu fiquei com raiva e dei soco na parede, né? Então agora a gente coloca o gorilinha na parede aqui, ó E soca para passar a raiva Aí ele fica todo amassado assim, ó Mas aí depois você arruma ele de novo, ó Eu achei bem interessante Aí se você quiser saber onde que eu comprei isso daqui Eu comprei numa loja Ah, eu vou falar Foi no Magazine Luiza, mas tem também na Amazon Tem no Mercado Livre Só não sei se no Mercado Livre é de uma qualidade boa, né? Tem no Shopee também E por aí vai Mas achei bem bacana Vou dar um nome para ele Aceito sugestões Deixa aí nos comentários um nome que vocês acham que eu devo colocar nele, né? Tipo, é um saquinho de pancada Eu estou chamando ele de gorila mesmo Gorila, né? Daqui a pouco vão falar Sem mimimi, tá, gente? Isso daqui é um brinquedo Tem para vender, tá? Daqui a pouco vão falar que eu estou socando ele só porque ele é macaco, tal Estou judiando o bichinho É um brinquedo, tá, gente? É um brinquedo Se fosse de verdade, não faria isso, tá? Um grande abraço E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau